Então o que você deve fazer? Você está sendo cobrado por uma empresa qualquer. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Você deve exigir que ela comprove de forma clara que ela é a proprietária da dívida. Se ela comprou a dívida, ela tem que provar que é a proprietária. Se ela é uma procuradora com direito a cobrar aquela dívida, você deve exigir que ela demonstre de forma clara que ela é a proprietária, que ela é a procuradora. Por quê? Porque quem paga mal paga duas vezes. Se você pagar para a pessoa errada, amigo, você vai pagar de novo essa dívida. Então isso é fundamental. A segunda coisa é saber se a dívida já prescreveu. Eu já te assinei na live de hoje aqui como você conta o prazo de prescrição da dívida. Se você está assistindo um corte aqui dessa live, vou deixar aqui embaixo o link para você pegar essa parte e aprender a contar esse prazo. Como você viu as dívidas mais comuns, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de cinco anos. Então depois de cinco anos o credor não pode mais negativar o seu nome, não pode entrar mais com o processo judicial, não pode mais protestar o seu nome, não pode colocar mais na lista negra do Banco Central. Isso é fundamental para você ter clareza o que você pode fazer nessa situação. Você sabe que a dívida já prescreveu, você paga essa dívida, amigo, se você quiser. Tem gente que fica chateadinha, tem gente que fica ofendida, porque eu falo isso. Isso é um direito seu, tá certo? O direito não socorre aqueles que dormem. E depois de um prazo, o credor tinha cinco anos para fazer o que ele quis, comeu bola, não fez, perdeu o prazo, agora a dívida prescreveu. Ela se transformou numa dívida natural que se chama, que é uma dívida de honra. E você paga se você quiser, tá certo? Eu acho legal que você pague, você deve ter consciência também que é uma empresa, que é principalmente quando é uma pessoa física e é da pesada, né? Que ele te emprestou um dinheiro, ele te fez um favor, ele emprestou um serviço, então o direito é ele receber, tá? Mas agora se for banco, aí você pode pensar duas vezes, porque banco também tem seguro, né? E veja só, depois de você ter feito essas contas, você viu que a empresa realmente é a empresa que era a proprietária da dívida, ou a empresa que você fez a dívida, tá? Agora, você foi lá e viu que a dívida não prescreveu. O que é que você vai fazer? Você vai atualizar o valor da dívida. Amigo, tem site aí aos montes que atualizam o valor da dívida. Por que é que você vai atualizar esse valor? Porque tem gente, amigo, que é assim, a empresa liga, fala, olha Ricardo, você devia mil reais, agora você me deve dez mil e eu fiz as contas aqui, eu vou fazer uma proposta pra você, você vai me pagar dez de trezentos reais. Essa proposta é boa? São três mil reais pagos em dez vezes? Amigo, se você não atualizar a dívida, você não sabe nem se é boa ou se é ruim. Às vezes essa proposta já tá boa demais pra empresa, tá? Por quê? Porque às vezes você atualiza a dívida que era de mil reais, você atualizou ela, foi pra dois mil, dois mil e pouco, você vai pagar dez de três mil, ele ainda tá ganhando em cima disso. Então, se você não atualizar a dívida, você não vai ter a menor noção de como você vai negociar essa dívida, tá? Então, isso tudo é fundamental pra você que quer renegociar a sua dívida, que quer pagar a sua dívida, tá bom? Se você tem dívida com o governo, amigo, o governo sempre lança programa de refinanciamento de dívida. São os refis, são os refaz, tá certo? Isso é bem legal, por quê? Porque você, quando paga a primeira parcela do acordo, você já consegue pegar a certidão, aquela certidão que eu mostrei pra você aqui, de regularidade, tá? Então, você sai da dívida ativa, porque às vezes você já tá com o nome da dívida ativa. Quem tá com o nome da dívida ativa, não arruma crédito em lugar nenhum. Então, você já tira o seu nome, isso é legal pra você conseguir mais crédito, pra você voltar a ter crédito. Então, você deve ficar ligado nisso, que às vezes é uma dívida de PTU, IPVA, que você esqueceu de pagar, uma dívida de imposto de renda, né? Tem muita gente, amigo, vou falar isso de novo, que não presta atenção nisso, né? A pessoa tem uma dívida lá com a Receita Federal, mas não procura saber o porquê da dívida. Às vezes, você é obrigado a declarar imposto de renda. Quem tem um patrimônio acima de determinado valor, você é obrigado a declarar imposto de renda. Às vezes, você não ganha bem, mas você tem uma casa que valorizou. Se é a casa lá que você comprou, tem tempo, a casa não valia muita coisa, mas hoje em dia ela vale. Então, às vezes, você recebeu de herança e essa casa, por valer um bom dinheiro, você já é obrigado a declarar imposto de renda. Você não tem que pagar, você tem que declarar, tá certo? Mas aí acontece o quê? O sujeito não faz nada e aí ele se prejudica, porque o nome vai para a Receita Federal, vai para a dívida ativa e fica lá e você não consegue crédito em lugar nenhum.